E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. E no vídeo de hoje você vai ter a oportunidade de fazer parte de um teste beta que a Microsoft está fazendo nessa ISO que eu vou disponibilizar para vocês aí no comentário fixado. Eu falo do Moment 4, tá? A gente já postou lá no canal nosso amigo InfotecMid, né? E nesse canal nós vamos postar essa versão que está ainda no teste beta, né? Que é o beta, nada mais nada menos que a fase de teste de um software ou de um sistema operacional, seja lá o que for. Então hoje eu trago para vocês Windows 11 Moment 4. Então se você quiser saber mais detalhes a respeito dessa versão, fica até o final do vídeo. Então galera, estamos aqui na área de trabalho. Nós vamos analisar questão de desempenho, tá? Estou fazendo um teste aqui em uma máquina de dois núcleos e 4 GB de memória RAM. Então a gente vai dar uma analisada aqui, coisa rápida, objetiva, 105 processos e memória de 1 GB, 1 GB, né? 1,80 MB. Se você quiser uma versão Lite, no canal do meu amigo InfotecMid tem bastante opção, mais Lite, otimizada também tem. Bem como aqui no canal também. Beleza, pessoal? Então, aí a gente vai ver agora, espaço em disco. Quanto está consumindo o espaço em disco, né? Quanto consome. Quanto está consumindo. Então você tem a oportunidade hoje de testar antes de todo mundo, né? Conhecer esse sistema operacional antes de todos, né? Antes do lançamento oficial. Então, 4 GB, espaço em disco, é isso mesmo? Não, aqui é o tamanho da ISO, espaço em disco que a gente vai ver agora. Que é aqui em cima, certo? E aí você vai ter a oportunidade de conferir as principais mudanças, o que mudou, né? O que eles estão pretendendo fazer no próximo lançamento do Moment, né? Que agora vai ser o 4, né? 19.3, certo? 19.3, tá certo? Apareceu essa mensagem aí por conta de eu estar clicando aqui no Pinto to Start. Pinto Start, né? Acabei aparecendo essa mensagem. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ver agora também, atualização, vamos ver a versão. E os créditos de que disponibilizou essa ISO de primeira mão é do Greatsulima, lá no grupo Windows Lite. Disponibilizou o link dessa ISO, tá? Versão 22H2, compilação do sistema operacional 22.631 e atualização 18.25, tá bom, pessoal? E eu vou estar chegando aqui um pouco mais de detalhes. Mais detalhes aqui no painel de controle. Acredito que já é o suficiente. E aí depois a gente vai ver também se tem algum tema diferente. Ou se é o mesmo tema. Eu tô bem melhor da gripe, graças a Deus. Tem aqui a atualização do 30 de maio, 26 de maio e 26 de maio também. Atualização beta, como eu falei, de teste da Microsoft. Para vocês analisarem e fazer o teste, né? Caso eles estão fazendo o teste, nós vamos experimentar. Nós vamos ver o que há de novo. Tem de bom, né? Até então eu não percebi nada até agora, né? Mas tem esse gravador de voz aqui. Não sei se já tinha, né? E outros detalhes a mais aí, tá, pessoal? A gente vai indo pelo padrão aqui mesmo. A gente vai vendo aqui personalizar. Vamos ver os temas. Então, pessoal, a gente vai ver também. Olha, tem outras coisas mais aqui. Coisa que eu percebi aqui foi a questão da... Da questão lá do... De eu não fugir da memória aqui agora. Aquela inteligência artificial, né? Você clica aqui, a inteligência artificial chamada... Albing, né? Barra Bing, que você tem aqui, né? Normal. E os temas são os mesmos. Pessoal, não teve muita diferença, não. Tá? Então, curto bastante aí, pessoal. Já aproveita, já mata aquela curiosidade, né? De ver como vai funcionar. A Microsoft tem as ISO, né? Os Windows e os Windows 11 na próxima atualização. Que estão aí desempenho e outras coisas mais aí, beleza? E se não for do seu interesse, não me interessa, eu quero mais otimizada lá, tipo meu PC, meu PC mais antigo, meu PC mais novo, mas eu piorizo o desempenho. Então, lá no canal do InfoTecMidio, nosso amigo InfoTecMidio tem várias ISO lá também bacana e aqui no canal também, vocês dão uma procurada aqui, nós temos aqui uma lista de índios para rodar aí no seu PC fraco ou até no PC forte com mais desempenho, tá bom, pessoal? Valeu, tamo junto, um grande abraço. E aí